observações diária ep 218 gente tá bom som aumenta ou abaixa som a venta a venta ou amassa o som tá bom ai você e cada um falou uma coisa vou deixar como tá a venta não é possível se motoca trafega na rodovia fernão dias durante a forte o de granito e niso sai fora e vocês não acha que chuva de granizo é fake tem um mano lá em cima atacando pedra de nós falando a gente é a ciência e é só um cara atacando pedra de nós é fake né mano eu acho nada eu acho que nunca existiu é o marco jackson eu não acho que seja o marco jackson eu acho que é um mano que ninguém sabe quem é é só um cara ele tem que ficar lá em cima chuva de granizo pessoal vê bem agora que eu me toquei que é chuva de granizo na moto né puta vida ai nossa coisa boa não tem situação melhor pra tomar uma porrada jogar estardil acho que nessa live a gente não vai jogar que eu jogo com os moleques não sei se vocês vão querer jogar derrapado nas pedras eu e 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 o que mandou o que que estão falando querendo chutar ah tá o negócio do áudio a prima do chat olha lá tome tome é uma vaca não acredito eu dando uma volta a vaca tá mal feliz ou tá assustada eu não sei entender animal na minha cabeça de inocente parece que ela tá feliz brincando na grama tá assustada é sempre assim né mano parece um vídeo fofinho de bicho na internet e fala nossa que lindinho aí chega um biólogo na verdade esse animal está sofrendo de depressão severa e ele está prestes a morrer de ataque cardíaco então parem de compartilhar esse vídeo mano é só o rato tomando banho porque que é assim porque que tem que ser assim quem que fez isso quem que criou essa biologia aí que o bicho tomar banho que morre e aí ae mó friaça do caralho rapaziada o catou caninja man oxe contra a mão do caralho ó merda contra a mão pô custa tu passar por ali vacilão que censura foi essa parece um episódio do pica-pau de acordo com uma toca estávamos esperando os participantes do evento chegar para dar início ao nosso rolê noturno de repente polícia aparece e muitos motociclistas dão início à fuga mas como eu não tenho nada de errado e com a minha moto está tudo em dia eu fiquei aguardando foi quando um policial mal treinado chegou me derrubando da moto caralho 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 tu é gaúcho não sou catarinense que isso é meu amor estou parado na moto não por que na chave por que senhor quer ser preso eu quero saber o motivo da abordagem com licença com licença só pode me tomar um motivo da abordagem ai pessoal derrubaram minha moto aqui eu parado sem fazer nada pô mas se um policial chega passa a chave eu posso não ter feito nada eu acho que eu posso eu acho que eu passa a chave eu falo acho porque não tenho moto e nunca fui abordado então não tem como eu saber o que eu faria capaz de eu travar e e falar e daí tá ligado mas os dois pareceu meio em choque ele tá ligado o cara pareceu em choque abordando e o outro pareceu em choque sendo abordado e aí né seu policial aqui ó derrubou minha moto no chão derrubou o pessoal aqui ó jogou minha moto no chão o cara derrubou ele é esposa eu parado ali quietinho nem corri chegou derrubou a gente seu policial aqui ó não não deixa comigo depois a gente devolve derrubou minha moto aqui minha moto no chão aí ó pô derrubou a moto é sacanagem mano eu não fiz nada fiquei parado e aí moto é pesado e aí moto é pesado é caro manutenção de moto mano meu padrasto sempre teve moto é muito caro e aí e aí e aí e aí oi humilde tu pode mandar um salve pra bárbara não nunca banababes ao vivo banababes te ajudando a pagar as contas né brigado pelo piques banababes banababes não dá banio e aí se dá ban em mim vai ser live de 10 minutos 30 minutos eu pego brigado pelo donate let's não só se você não tem eu não sei o que que vocês estavam fazendo é sabe não 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 Que isso, o outro tomou de tabela aí, mano Por causa da merda que os outros estavam fazendo Parece até a Babis Vou responder só assim agora Eu não reclamo, se quiser eu te dou até Multilet Caralho Opa, não tem que usar o chat mais Aí a gente vai tratar Não, não Você tem duas opções Bano Bob Caralho Vai tomar no seu cu, irmão Os caras discutindo na moral Vai tomar no seu cu, meu Mano, que situação horrível Mano, tá aqui liberado a abordagem Mas sua moto, além de arranhado, está com o pedal de freio traseiro amassado Ele tortou meu freio na hora que derrubou minha moto Agora como é que eu vou embora, velho? Nossa Que merda, mano Eu meti a mão no pé da orelha desse PM Tá bom, Matheus Com certeza Você é o cara Você é o MacGyver Você chegou, derrubou Arranhou minha moto lá Ô, mano, vai ter que tentar tirar ela daqui, mano Traga Você tentar ir embora, mano Puta, mas zoado Quebrar a moto, mano Eu tava paradinho Que o policial ficou empurrando Eu vi, mano, essa caralho, pô Nem a chave não tava na ignição O outro ali chegou O outro ali chegou Só falei que ele tava em cinco? Só isso Nem é porque ele é policial E você ia ser instantaneamente preso Retrovisou, né? Fica igual orelha de cavalo Mas é só dar uma feita aqui no parafuso Suave Mas o que que pega? Deu um ranhado no motor Entortou meu freio Mas vai Dos males o pior Eu acho que não é tão rolê Ter que arrumar isso aí Tá ligado? Podia ter, sei lá, mano Fudido o aro Alguma merda, sei lá Tá ligado? Pelo menos eu acho que é suave de arrumar Martelinho de ouro Resolve o spa Lá vem Aí o cara tava no celular Na moto Aí ele tá pedindo também, né, pô? Aí garoteou, né, velho? Tá sendo o celular na frente do guarda Caralho Aí ele pediu Tudo bem na avenida Bento Gonçalves em Porto Alegre Até que o Toretto chegou O Bandoleiro Da porra É o Toretto de Voyage Ah, não lhe digo que sou Um Bandoleiro Donde eu vou Boa Toretto Filha da puta E foi embora Mano, que arrombado Nossa Mano, que arrombado Cora Acho que foi um dos vídeos mais normal Mas Caralho, isso me Nossa, isso me triggerou muito Caralho, isso me deu muita raiva Mano É tipo aqueles caras Quando tu tá andando no corredor da escola Vem o mano E te bate com o cotovelo assim E nem olha na tua cara E continua reto Ele fez a mesma coisa Só que de Voyage Toma Mano, que arrombado Se o cara queria cagar Que se cague nas calças Zoou a roda? Não dá pra saber Será a câmera que é ruim? Velozes e filhos da puta Vamos pegar o Voyage Não sabemos Se o motorista parou pra resolver Ou se fugiu Ah Quase sempre eu ando em Garupato Seu consumo vai ser o que? Uns 2 litros Menos do que O consumo normal Dessa moto Porque Faz muita diferença O peso da Garupa Né? Minha mulher não é pesada Muito menos eu Eu peso menos que ela Ela não chega Nossa, mano Olha a merda Que incrível Você vai bater no carro, Noia Mano, ainda bem Ainda bem Todo mundo sabe Por que que não Aconteceu um acidente aqui, né? Que era um palio Que tava vindo E o palio é tão rápido Que não deu nem tempo Quando o cara pensou Que ele ia O palio já Já saiu voando Não deu nem tempo De pegar Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus, mano Nossa, essa eu nunca vi, mano Só com moto, véi Ai, que bonita Eu achei que era edição Ai, derrubou Caralho, mano Só vai piorando o vídeo Puta, mano Ai, derrubou Ai, caralho, véi Que raiva Que dessas coisas Que presta é essa, mano? Tô saindo Atrás Da porra do carro Não vai mudar nada, véi Olha o espação Olha o espação Que tem aqui pro mano Ficar suave Parado Ele tem que engatar Mano, tá feche Tá bloqueada a passagem Ele não ia passar De qualquer jeito Ele tem que vir E se engatar Do lado do carro Derrubar a moto Pra ficar parado Aqui do lado dele Cara, que ódio Agora vai achar O Dona Onda, mano Não vai, né? O bagulho é fuga Vai estacionar Até o cara chegar Cara, olha isso E o cara no grau Bicho Tem um motoqu... Mano, peraí Olha isso Tem uma mini Uma mini motoquinha Como é que seria Mini motoquinha Minhoquinha? Minhoquinha Opa Coco, bosta, mijo É verdade Obrigado pelo... Pelos três Enquanto tem o cara De minhoquinha Aqui atrás E o cara no... Os cara lá na frente Como? Flutuando O cara tá dando grau De patinete Eu queria que ele fosse O meu pai Esse é o Toretto Aquele lá não é o Toretto O Toretto nunca bateria Não se viu Batinante no grau Ah, logo Um bonde inteiro Vai bater no cá Mano, que... Não, não Não, não Tá tudo... Ah, tá Ele não vai... Ai, pra dar... Nossa, pra dar uma merda Pra dar uma merda Pra dar uma merda Nossa senhora Ainda bem que a Saveiro parou Ainda parou pra ajudar Saiu do carro ainda No cruzamento No cruzamento entre a Avenida Brasil e a Rua Sergipe No bairro Funcionário Em Belo Horizonte O motor que avista Uma treta O motorista teria utilizado Uma faca contra o motoboy Caralho, mano O motoboy Tadinho dos motoboy, mano É cada um Mano, imagina Tu tá de boa trampando De moto Do nada Chega o mano Com uma faca, mano Não vou pagar Olha a briga aí, família Deu uma facada no cara, mano Deu uma facada Briga no trânsito aí, família Contra o motoboy Contra o motoboy Para aí, mano Os caras brigando E eu aqui, ó Tomando água em casa Ah, bati o copo no dente Tem que chamar a polícia aí, mano Cadê o sanduba Na minha barriga Oh, mano Deu ruim, meu parceiro Vai embora, mano Vai embora, mano Vai embora, não Caralho Todo, mano Já veio toda uma rede De motoboy falando Irmão, mexeu com Mexeu com todos Eles tão virando Um megazord Do motoboy Olha os motocas aí, família Para o carro aí, mano Deixa aí, deixa o carro aí Deixa o carro aí Eles são tipo uns Power Rangers Para ali na frente ali, então Eu vou te chamar Eu vou te chamar Então, irmão Eu vou parar o carro Você tá machucado, mano? Eu tô passando, velho Nossa, mano Caralho Que isso, mano Que isso, mano Que situação é essa Chama a polícia aqui, mano Isso aqui é o Velozinho, filhas da putas O motorista alega ter agido Em legítima defesa E que o motoboy Teria partido pra cima dele Dando capacetados Caralho Que rolê, mano Mano, facada Eu acho que é a nossa parada Que mais deve doer Falam que, tipo É mais absurdo Quer dizer, falam, né Nunca tomei nenhum Nem outro Mas falam que, tipo Entre facada e tiro Por exemplo, vai Vamos falar na perna Vamos usar a perna Entre uma facada E um tiro na perna O tiro é melhor Ó Ó as aspas do pai Melhor Que assim Não é como se um tiro fosse bom Mas é que a faca Vem rasgando tudo, né, mano A faca, ela vem, tipo Eita porra Sub Hemoglobina Obrigado pelo sub Caralho Caralho Olha a quantidade de fofoqueira em volta, véi Ah lá, acharam o canivete lá Não trabalhar, porra Ô mano Fica sentado aqui, mano Fica sentado aqui Não fica mexendo muito, não, mano Eu tô tampando Eu tô tampando Eu tô com medo Porque tá sangrando muito, véi Eu tô com medo, véi Nós somos algum deles Calma, você vai morrer não, seu Calma Oxe, eu não tô nem aqui Tu tá me vendo? Eu não tô aqui Vamos lá, um kit já Prosseguindo pro meio de socorro Calma aí pra você Velozes e fofoqueiros Calma, você vai ficar Ou quando vocês querem, vocês é criativo Fica na sombra lá Que marmita, mano Você tá furado, véi Pô, e o mano Caralho É foda, mano Caralho O mano tomou uma facada E ele tá preocupado com, tipo Ter que entregar as paradas Nossa Que bad, mano Na bad Pô, eu acho que Pô, em casos assim Sei lá, o aplicativo Provavelmente vai É iFood, vai Tinha que, tipo Dá uma Ressarcer o mano Tipo Vai, conta como se fosse entregue Tá ligado? Então recebe igual Porque Mano, cara O mano tomou uma facada Tá ligado? Mas provavelmente que o iFood Não vai fazer nada Mas caralho Era o Assim Eu acho que o iFood Não tá precisando de dinheiro Eles poderiam pagar um ano Por ter tomado uma facada Tá ligado? Deve ter um seguro de vida Eu acho que não tem, Let's Eu acho que não tem nada Eu acho que não tem nada Nada, tipo Eles tão Ah Adeus dará O que aconteceu Aconteceu Senão E é isso E fé Tá ligado? É foda, mano E moto Nossa, motoboy É uma profissão Mano É uma profissão perigosa, velho Ainda mais lugar que tem Tipo Muito caminhão São Acho que São Paulo tem mais Sei lá Muito caminhão Muito carro grande Nossa, é mó Dá mó bad É, mano Você vai inflamar isso Aqui Você quer que liga lá pra empresa Fala que você Você quer entregar marmite Você tá furado, mano É, mano Liga pro lugar e Se os caras não Eu acho que se os caras não O restaurante vai Não entender Ele pode ser processado? Eu não sei Pode? Talvez Essa é a resposta Talvez Porque ninguém sabe de nada aqui A gente tá Tudo supondo Todo mundo aqui é tanso Eu me incluo Me boto no pote aí A gente não sabe A gente conversa sobre as coisas Fingindo que sabe Algo Quer que eu leve as marmitas Lá no restaurante Que você trabalha? Isso daqui é Esse número que tá aí É do restaurante? Pô Esse mano que tá gravando É firmeza, velho Eu falo pro pessoal pegar lá Egito 893 Demorou Eu entrego lá pra você Você fala que o menino Que eu sou aqui Você explica o cara lá Tá Gente fina, gente fina Tá O Motoka deixou seu contato Com o Motoboy E com os agentes Depois sinalizou A entrega das marmitas Ah, ele foi entregado As marmitas pro mano ainda Eu achei que ele só ia voltar Ele pediu pra deixar aqui As marmitas Do pessoal Aí ele falou assim Não, vai ter o segundo Só deixa lá Ele já sabe Quem sou eu já Da hora Beleza? Aí você pede pra galera Buscar aí Valeu Quer dizer Quer dizer Da hora não Que o cara Tomou uma facada Mas maneiro Que o cara ajudou Muitas emoções Nesse vídeo Esse foi um dos vídeos Mais doideira Do X-Racing Que eu já vi A maioria É engraçado Esse aqui Foi loucura As imagens a seguir Foram todas Fez no mesmo local Blumenau Aqui do lado Ai meu Deus Caralho Olha o toretto de busão Cara Ia ser muito bom Se tivesse escrito Mano Acho que nesses lugares Tinha que tá escrito Bem grandão Assim no chão Tipo Pare Né Pra as pessoas lerem Não é que tá escrito Eu não tenho carteira Eu não dirijo Mas assim Não é lei Não tem uma lei Que fala assim Você tem que dirigir Olhando pra frente Ai vocês estão na frente Olha o cara Ele tá de olhando pro lado Vem Vai tomar no cu Vai mesmo Digamos assim Que ele tem a preferência Eu acho que não Porque tem que parar Certo Tem que parar Tem que parar Mas vai No universo Que ele tem a preferência Aqui Mesmo assim Ele não estaria certo Não é Por causa do Que ele não tá Olhando pra frente Cai igual um boneco Todo feio Mais um Agora o contrário Ah mano Ah mano Ah mano Caralho Fiorino 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 Eu acho que se a gente Vivesse no mundo Do carros Digamos que a gente Vivesse no mundo Do filme carros O filha da puta Seria fiorino Porra Ai 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 Nossa Amassou tudo Carro Velho Que porra Mas vou te falar Vou te falar Bateu no carro aqui Que que é isso Não sei que carro é Bateu aqui Amassou o carro inteiro Vai pagar Vamos chutar aqui Vai Dois mil reais Mano Encostou aqui Na Puta Esqueci o nome Desse carro É um Jeep Encostou aqui Cinquenta mil Só pra Lixar A pintura Tá ligado Do Jeep Isso Se não É a Range Rover Tá Então confundi os carros Só que ó Cinquenta mil Só pra lixar A pintura Se amassou o para-choque É mais trinta Se não furou O pneu Cara mas o Brasil É cheio dessas Rodilhas Arrombado Graças a Deus Ele era o Neil Do Matrix Vocês viram o que ele fez? Ó Não vou Peixinho no carro Vou ao mortal Cai em pé Caralho Ainda bem que o Morpheus Me treinou Se não tava fudido Ele tá pensando Que isso Que isso Pega 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 o ladrão O que Que esse cara Pensou Eu tava dublando Ele pra quem Não entendeu Eu acho Que ele tá Com um ping Mano Ele Ó Caralho Eu vou bater Eu vou bater Puta que pariu Ih Bati irmão Foi mal Esse cruzamento É amaldiçoado Mano Que reação Foi essa Não faz nem sentido Vem Vamos contar Quanto tempo Demora pra ele reagir Lá vem ele Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Segundos Ele reagiu Depois Ele atropelou O mano Ele atropelou O cara Depois de sete Segundos Ele reagiu Procurando o cara Pro outro lado E o cara tava Do lado dele Ele